por dia. É bom tomar esse choque de realidade e essas coisas, elas são uma bola de neve, né? Deu uma árvore caída com sinal aqui, galera. Se eu desaparecer, vocês sabem onde eu tô? É um fator que... Pra quem tá vindo, tem que levar em consideração. Se você precisar de um guia também, galera, quem me conhece aí sabe que eu sou um dos melhores guias, assim. Cadê eu? Você viu o tamanho daquilo lá? Se eu tacar o chinelo, é a calça. Mano, vazou, viu? Queria mostrar pra você essa vista. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo o vídeo. Meu nome é Diogo, pessoal. Pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, bem-vindo de volta. Bom, eu acho que eu devo um pouquinho de explicação, principalmente pra quem me segue no Instagram. Se você não segue, para de perder tempo, já segue aqui, o Instagram vai tá aqui. Porque eu comecei um projeto lá, onde eu ia correr 10km todo dia. Todo dia, 10km, firme forte. E o porquê disso, né? Por que eu decidi fazer isso? Aqui, eu descobri que eles têm uma campanha. Pelo menos, tem várias campanhas. Mas eu descobri uma campanha que ela chama 86K, que é pra ajudar o câncer. Então, a ideia dessa campanha é o quê? Você corre 86km no seu tempo, na sua atuada. E durante essa corrida, você tenta arrecadar dinheiro pra ajudar o pessoal que tem câncer, né? As casas de câncer e etc. Então, eu pensei, pô, eu tô meio gordinho, então por que não, né? Seria uma baita coisa fazer tudo ao mesmo tempo. E, assim, confesso que eu não pedi dinheiro pra ninguém, porque eu tenho vergonha de pedir dinheiro. Então, eu decidi só correr, né? Uma coisa pessoal mesmo. E, claro, pra minha saúde, né, galera? Então, todo dia eu comecei a correr 10km por dia. E acabou que eu tomei gosto. Achei muito bom. Eu comecei a gostar, sabe? Então, assim, pra quem me conhece desde pequeno, eu sempre fui muito atlético. Acredite ou não? Esse shape que você tá vendo agora aqui, ele já foi atlético? Então, eu sempre fiz todos os esportes possíveis. Sempre gostei de correr, trilha e etc. Então, pra mim, tava sendo muito bom. Eu tinha recuperado aquele ânimo, sabe? Acabou, o que que aconteceu? Eu lesionei meu joelho. Mas eu, acredite ou não, eu acordei com uma dor intensa no joelho. E eu acho que não foi porque eu tava correndo. Eu acho que foi porque eu tava dirigindo e o banco tava muito pra frente. Então, como eu sou relativamente alto, a minha perna ficou meio flexionada, assim, ó, por muito tempo. Tava dirigindo por muito tempo, né? Então, eu acho que eu acordei com uma dor insuportável no joelho e não consegui correr esses últimos dias. Mas eu não quero parar, porque é uma coisa que eu sinto falta. Esses últimos dois anos de Austrália, inclusive, é um tópico que eu quero trazer aqui. Como que minha vida mudou depois que eu vim pra Austrália? Porque uma coisa é você vir pra Austrália como estudante, tudo é novo, bonito. Nossa Senhora, como é bom passar roxo, como é bom acordar cinco da manhã, todo dia. Opa, minto. Como é bom acordar quatro e meia da manhã, essa adrenalina e tal, mas... Como é bom dividir casa com os outros. Mas a realidade é que uma hora isso cansa. Porque tudo que é novo, uma hora fica banal, né? Fica comum. Então, eu quero trazer um pouquinho dessa realidade, né? Como é que é. Porque eu acredito que você que tá aqui, você que quer vir pra cá, você que, sei lá, quer ir pra outro país, é bom tomar esse choque de realidade. Que por mais que seja tudo muito bom, que você não queira voltar pro Brasil, uma hora fica banal. Uma hora fica normal, sua vida vira isso. E voltando aqui ao meu joelho, eu decidi hoje trazer vocês aqui no lugar que eu gosto muito. Eu já vim aqui duas vezes. Então, que é o Manly Dam. Manly Dam é um lugar em Manly aqui, é uma área da praia. Que eu até ia trazer, eu ia ali na praia fazer algumas coisas e tal. Mas eu pensei, pô, quero um pouquinho de natureza, né? Então, aqui, é o Manly Dam. A gente vai subir aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês como é que... Eu vou tentar mostrar pra vocês uma visão mais bonitinha. Mas tem uma baita trilha aqui. A última vez que eu vim, eu fiquei perdido com o meu irmão. Mas, dessa vez, eu tirou uma foto. Então, eu vou tentar dar o contorno todo, o Manly Dam. Vou tentar mostrar pra vocês o máximo possível. Inclusive, eu já tô cogitando ir embora, porque eu acho uma coisa aqui. Não sei se vocês conseguiram ver, mas, assim... Tá na época de aranha aqui na Austrália, galera. Então, eu tenho aracnofobia. Não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando, assim, em comprar lança-chamas, lança-foguete, esse estranho, pra me defender. Tá tudo bem. Eu vou tentar procurar alguns animais exóticos aqui, né? Então, talvez eu fale até mais baixo. A primeira vez que eu vim vindo, eu achei um... Eu esqueci o nome do bichinho, mas ele parece um mini-canguru. E ele tava com a perna quebrada, tava tudo bichado o bichinho. Tadinho, porque um carro tava assim, em cima dele. Então, o que a gente fez? A gente ligou, procurei alguém pra vir pra tentar ajudar ali, algum guarda florestal daqui. E não achei ninguém. Então, a gente ligou pro número que tava na plaquinha. E veio uma mulher lá do centro da cidade. Ela veio aqui pra ver, né? Pra ver o bichinho e tal. Então, a gente tentou achar, porque quando a gente achou ele, a hora que a gente ligou, ele fugiu. Porque ele tava bichado. E quando ela veio, ela falou, né? Provavelmente, eles vão tentar procurar. Eles iam tentar procurar. Mas esses bichos, principalmente quando, como era mais novinho, ele não sobrevive. Então, é triste, mas eles iam pegar o bichinho, né? Provavelmente iam tentar cuidar e tal. Mas provavelmente eles iam ter que sacrificar o bichinho. Então, é triste, mas é a natureza, né? Então é isso, galera. A gente vai andar. Eu acho que tem em torno de uns 10 quilômetros aqui. É grande, é bem grande isso aqui. Eu vou estar fazendo os meus 10 quilômetros diários. Eu voltei pra academia também, galera. Pra quem me conhece, vocês sabem que eu era... Eu não era rato de academia. Mas eu gostava bastante de ir, de malhar e etc. Tinha um... Tava com um corpo legal uma época. Então, o que aconteceu, Diogo? Se eu for pra Austrália, eu vou engordar? O que vai acontecer? Não, não vai, galera. Bom, depende, né? Depende dos seus hábitos. Mas como eu já disse, o que aconteceu? História triste agora. Música de tristeza misturado com alegria. Porque quando eu cheguei, eu tava bem. Eu tava magrinho, pô. Academia bacana. Tava me sentindo bem. Então, eu cheguei na Austrália. Aquela vez do estudante, acordando 4 e meia. Pegando a bicicletinha, andando na chuva. Tinha vezes que tava... Quando eu cheguei aqui, tava um... Foi um ano chuvoso, bem chuvoso. E muito chuvoso mesmo. Tipo, a gente morrendo por causa da chuva e... Alagamento e etc. E aí, eu ia de bicicleta pro café. Então, eu tinha... Quando eu tava chovendo, era tenso. Porque, tipo assim... Eu acordava cedo. E eu tinha que ir pro café de bicicleta e guarda-chuva. Então, eu saía que nem um retardado, assim, ó. Com guarda-chuva e a outra mão pilotando a bike. Não recomendo. A minha sorte é que eu morava... Eu morava nessa região, inclusive. Que é uma região praiana. Então, vocês sabem como é que é a região praiana, né, galera? As leis não funcionam tão bem, assim. Igual nas outras regiões, né? Então, tem menos gente. O pessoal é mais de boa. Então, dava certo. E era uma atuada boa, assim, sabe? Eu chegava. Eu ia pra... Eu trabalhava. Trabalhava oito horas e meia por dia. Voltava pra casa. Eu tomava conta da menina... Lá da casa, né? Igual eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu era carrier. Então, eu ainda fazia o trabalho de terapia com ela e tal. E aí, eu ia pra academia. Voltava. Tinha que participar da aula. Graças a Deus, era online. Então, eu conseguia fazer tudo isso. Porque se eu tivesse que ir pra escola aí, eu estaria bem complicado. E detalhe, quando eu cheguei, era a época que tinha acabado de abrir as fronteiras. O estudante podia trabalhar mais de 20 horas semanais. Então, pra mim, tava tudo bem. Então, você vem pra Austrália e você não vai na aula, eles vão começar a te mandar recadinho, né? Falar, e aí, cara? Você veio estudar, mas... E aí, você não tá indo na aula? Você tá estudando por telepatia? Como é que tá sendo isso aí? E aí, eles cancelam o seu visto, né? Se eles verem que você tá de malandragem. Principalmente agora, galera. Que agora, as leis, tá tudo bem mais rigoroso. Então, eu conseguia conciliar tudo, né? Correria, corrida, vida corrida. E o que aconteceu, Diogo? Como é que você ganhou esse tanto de peso aí, né? Quando eu me mudei, eu mudei de café também. Então, a minha vida, ela ficou mais... Mais tranquila, assim, vamos dizer. Eu já não tava cuidando mais da menina. Eu trabalhava uma hora a menos, né? E recebia mais. Eu recebia um pouquinho mais lá onde eu tava. Então, eu trabalhava uma hora a menos. Era mais perto da minha casa. Então, eu conseguia ir e vir mais rápido. Eu não tinha essa dor de cabeça tanto, né? Ter que sair de bike na chuva, canseira danada e etc. Eu, ainda assim, ia a pé ou de bike. Porque eu não tinha carro na época, né? A gente não tinha carro. E é isso, galera. Eu comecei a acomodar. Essa é a palavra. Acomodação. Então, nunca fui acomodado na minha vida. Só que aqui, o estilo de vida tava bem melhor, né? Tava bem mais fácil, vamos dizer. Eu costumo falar que aqui eles jogam... A galera joga no easy aqui. A gente no Brasil joga no hard, joga no difícil. Então, eu comecei a comer, mas a não ir na academia, né? Uma coisa também. Eu comecei a acordar muito cedo. Porque eu tava abrindo café. No vinho, eu não abri o café. Comecei a abrir só depois, né? Então, eu não tinha disposição nenhuma pra fazer nada, né? Eu chegava em casa morto. Só queria tirar aquele cochilinho, né? Aí, dava... Tirava o cochilinho e tal. Dava 10 horas e eu já tava na cama de novo. Porque amanhã era 5 horas. Beleza. Só que isso é culpa do trampo? Não. É culpa minha. Ninguém... Não tem nenhum outro culpado. Mas aí tá. Nesse período, eu não engordei tanto. Onde eu engordei mesmo foi... Quando eu comecei a trabalhar de casa. Porque aí, igual eu falei no último vídeo. Consegui meu emprego dos sonhos. Pô, emprego dos sonhos. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, nas trilhas... Eles chamam bushwalk. Você tá vendo aqui, bush... Bushland closed post fire. Então, aqui eles sempre colocam avisos. Porque a vegetação aqui, ela é bem similar ao cerrado. Então, assim, ela pega fogo do nada e tal. Não do nada, né? Tem as épocas específicas. Mas eles sempre tem esse controle. Então, nas épocas que tá mais propício a incêndio, eles fecham tudo e tal. Então, é bem bacana de mostrar. Mas, voltando. O que aconteceu, então? Quando eu comecei a trabalhar de casa, aí eu pensei... Nossa, eu tô feito. Caramba. Muito bom. Salário muito bom. Comparando com o que eu tava recebendo antes. Trabalhar de casa. Só alegria. Vou começar a ir na academia. Nossa, que beleza. Só que o que aconteceu? O oposto. Eu comecei a trabalhar de casa. Eu ficava sentado o dia inteiro no computador. Eu não tinha disposição pra ir na academia. Por preguiça. Essa é a palavra. Não tem outra palavra. Preguiça. Então, não ia na academia. E essas coisas... Tem uma árvore caída com sinal aqui, galera. Não sei se eu devo continuar. Claro que sim. Então, eu cheguei. E essas coisas, elas são uma bola de neve, né? Então, assim... Você pensa... Pô, acomodei. Tá tudo bem. Eu trabalho de casa. Ganho um salário bom. Então, eu vou ficar quieto aqui, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Só que uma coisa eu aprendi. E serve pra todo mundo aí, galera. Dependendo do lugar do mundo que você esteja. O amanhã ele nunca chega. Eu botei na minha cabeça essa filosofia. O amanhã ele nunca chega. O que acontece é que você perdeu hoje. Então, assim... Profundo, né? Então, eu acredito que... Se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer hoje. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã é só mais um dia que você perdeu o ontem. Não sei se isso faz sentido. Mas a mensagem que eu quero passar é... É isso, galera. E não é relacionado a peso. Ah, você engordou uns quilos. Então, acabou. Não. Não é essa a ideia. Por que eu usei o peso aqui e o fato de eu ter ganhado o peso como exemplo. E pra trazer essa mensagem, assim, sabe? Do hoje. Porque eu acho que eu ter ganhado o peso foi consequência dessas más escolhas que eu fiz. De acomodar e etc. Não sei se vocês vão conseguir vir direito. Mas a gente tá aqui. E a gente vai toda essa volta lá atrás. E vai sair de onde a gente começou, que é aqui. Então, essa é a minha ideia, galera. Tá meio escondida ainda. Mas chegando ali, eu vou mostrar pra vocês melhor. E por que eu tô usando esse exemplo, né? Não é um bom exemplo, inclusive. O meu ponto aqui não é falar sobre peso, sobre ganho de peso, sobre perda de massa muscular. Nada do tipo. Só que pra mim, galera, eu sempre fui muito ativo, assim, sabe? Sempre foi uma coisa que me moveu bastante. Academia, esportes, principalmente. Eu sempre fui bem competitivo, assim, com esporte. Sempre gostei muito. E pra mim foi uma derrota, sabe? Uma derrota pessoal mesmo. E isso tá ligado a vários outros fatores. Então, não é nem por conta de peso, por conta de nada. E sim porque eu decepcionei comigo mesmo, assim. Quando eu percebi, eu já tava... Não é esse o Diogo que eu estaria orgulhoso dois anos atrás, né? Óbvio que não me arrependo das escolhas que eu fiz, etc. Das pessoas. É mais uma coisa pessoal mesmo. Porque acho que cada um tem o seu objetivo, né? Na vida. Então, é por isso que eu quis trazer isso. Porque, pra mim... Então, não é uma derrota. E foi, sim, um aprendizado, igual aquele clichê, né? Na derrota que a gente aprende. Eu acho que é muito verdade isso. Então, chegou aqui na Austrália, galera. Tenta não acomodar. Meu irmão chegou aqui também. Graças a Deus, tá indo no caminho bom aí. Ele já tá com os dois trampos dele. E falando em trampo, eu fiz uma entrevista semana passada, igual vocês viram, né? E o que aconteceu? Qual que foi o resultado, Diogo? Então, o resultado, galera. É que a mulher me ligou e ela falou que eles ainda estão decidindo. Só que eu não posso ficar esperando, né? Uma hora tem que pagar as contas, né, galera? Não tem como. Então, eu tô correndo atrás. É uma coisa também que é bacana de levantar, né? Porque, demais com a rede social, com a internet, morando fora, a gente sempre vê a galera postando coisa boa, né? Mas ninguém fala dos arrocha, ninguém fala dos corre, ninguém fala do trampo que você precisa pegar pra fazer um dinheirinho e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria trazer pra vocês. E eu espero que vocês estejam conseguindo ver, assim. Eu tô tentando mostrar a minha cara e a paisagem, né? Mas é bem uma trilha mesmo. A gente vai longe, hein? Então, eu vou tentar mostrar bastante coisa aí pra vocês. Se eu desaparecer, vocês sabem onde eu tô? Não, vocês não sabem que isso não vai pro YouTube. Mas, vai dar tudo certo. Outro ponto importante aqui, que é até bom falar, né? Enquanto eu tô aqui relaxando, curtindo a natureza. É a questão de saudade de casa, né? Acho que é uma coisa que bate bastante no estudante e tal. Pra quem vem, principalmente no primeiro ano. Eu sempre morei fora, galera. Então, eu, desde os meus 17, eu sou acostumado a morar longe de casa, né? Eu sempre via meus pais, uma, duas, alguns anos, até uma vez só por ano. Eu acostumei. Então, pra mim, não foi um baque. Mas eu sei que tem muita gente que sente muita falta da família. Que é muito pesado. Então, é um fator que, pra quem tá vindo, tem que levar em consideração. Porque é tudo diferente. É estranho. Principalmente a questão das amizades, né? Eu digo... A família, óbvio. Primeiro lugar. Você vai mais sentir falta. Mas... É uma coisa que eu sempre fui muito ligado aos meus amigos também. Desde o pré. Então... Acabou que foi um baque, porque a gente sempre se via. Então, assim, você sair de uma realidade onde você... Final de semana, você pode ver seus amigos. Meio de semana, você tá ali com sua família e tal. Mesmo que você trabalhe, tá, galera? Eu sempre trabalhei. Então, não quer ver ninguém aí pensando que eu era berço de ouro e tal. Sempre ralei, que nem um condenado. Minha família sempre ralou bastante. Então, mesmo assim, a gente consegue conciliar tudo, né? Família, amiga, etc. E festinhas. Mas... É uma diferença muito grande. Principalmente comida. Então, faz uma... Dá um baque. Só que como eu sempre quis vir, eu... Não sempre quis, né? Como foi uma coisa que partiu de mim. Eu pensei, pô, eu quero mudar pra lá. Então, eu não senti tanto, sabe? Pra mim foi... Foi tranquilo. Cheguei numa parte aqui que eu tô meio perdido. Mas segui reto. Então, pra mim não foi um baque tão grande. Mas eu conheço gente que já voltou por conta de saudade, sabe? Pô, tudo lá é muito bom e tal. Mas você não tem o calor brasileiro, né? Fala aí, vocês têm medo de... Vem fazer uma trilha sozinha, assim? Porque... Bastante gente tem medo, né? De fazer as coisas sozinha. Porque às vezes a gente fica dependendo de companhia, né? Fica esperando. Ah, vamos fazer tal coisa. Aí, sempre aquele... Ah, vou ver e te aviso. Ah, bora. Bora. Aí ninguém faz nada. Então... Igual eu falei pra vocês, eu acho que eu mudei um pouco a minha cabeça agora. Cara, se você quer fazer alguma coisa... Você tem um plano. Primeiro você começa... E depois você vê onde vai dar. Não sei vocês, mas eu sou fascinado nesse tipo de coisa, galera. Natureza, trilha... Eu gosto muito. Sempre gostei. Então... Se você quer me chamar pra um rolê, que eu vou, é me chamar pra uma trilha. Se você me chamar pra uma trilha, meu nome vai ser pronto. Primeira pessoa. Se você precisar de um guia também, galera. Quem me conhece aí sabe que eu sou um dos melhores guias, assim. Mesmo sem saber a trilha, eu sou muito bom pra guiar. Então aqui, como vocês podem ver, ó. Então a gente tá indo nessa Park Circuit Track. Tem mais 7 quilômetros pela frente. Tempo médio de 3 horas e 10 minutos. Eu acho que a gente consegue fazer em 4. Vamos ver. Ó, tá tendo uma festinha ali, galera. O pessoal vem pra cá pra fazer um churras. Churras australiano. Que é bom também, tá? Bem gostoso. Ó, então tá tendo uma festinha ali. Não sei se vocês conseguem ver. Não, porque tá na minha cara, né? Deixa eu tirar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Festinha. Eu não vou ficar filmando, porque tem criança ali. A gente tomou um banho de piscina. E aí vocês já viram, né? Pra dar rolo pra mim é daqui pra ali. Vamos continuar nossa jornada aqui. Espero que vocês estejam gostando. Melendema é um lugar bem bonito. Não é um lugar que vocês costumam ver assim no YouTube. Não tem tanta gente trazendo. A galera gosta de trazer mais praia e tal, né? Que não julgo. Bem legal. Também vou trazer, inclusive, tá? Então, não é como se eu estivesse falando mal de quem traz conteúdo de praia. Que é bem legal. As praias aqui são lindas, limpinhas. Então, vou trazer. Mas eu quis trazer uma coisa diferente hoje. Bom, nosso objetivo é chegar lá, ó. Então, a gente tem que ir pra lá e a gente vai acabar lá. Última vez eu e meu irmão falhamos miseravelmente. Então, vamos ver. Uma coisa bacana assim, ó. Lembra que eu falei pra vocês que é parecido com o Cerrado? Óbvio que não é o Cerrado, né? Vegetação lá de Goiás, mas é bem seco também. Mas essa é a mágica aqui. Pelo mesmo tempo que ela é seca, a vegetação da Austrália, ela é muito verde, é muito bonita. Olha só. Então, tipo, ele é um mix. Eu acho que por isso que é uma coisa tão diferenciada assim, sabe? Não é só um lugar que tem muito verde. Inclusive dá dó. Eu não sei se vocês acompanharam na época que teve aquelas queimadas aqui na Austrália. Um monte de coalinha morrendo nas queimadas. Um monte de bichinho morrendo. Deu mó dó. Mas o legal é que a galera foi ajudar, sabe? A galera mobilizou. O pessoal da Austrália mobilizou e foi ajudar. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês conseguiram ver o tamanho da aranha. Mas aí vai ter gente falando. Ah, mas não é venenoso. Vem aí. Vocês viram o tamanho daquilo lá? Se eu tacar o chinelo, é calça. Tá louco. Meu Deus do céu. Eu achei uns bichinhos legais pra mostrar pra vocês aqui. Mas tá sendo só aranha. Então, eu gosto de conversar com vocês aí. Por mais que você bota o vídeo em 2x e você assiste só dois minutos, tá bom. Pra mim, eu não tô esperando um milhão de subscribers aí. É mais pra descontrair, mostrar pra vocês assim. E até mesmo pra dar uma satisfação pra galera que me conhece. Porque eu acho que a gente mora longe, né? A gente não tem contato todos os dias. Então, foi uma forma que eu achei. Tá, galera. Lembra que eu falei que dessa vez eu peguei o mapa, né? Falei, não. Dessa vez eu vou pegar o mapa. Problema. É que esse é o mapa. Cadê eu? Eu não sei onde eu tô. Eu não sei ler o mapa. Eu não sei ler o mapa que eu peguei. Tipo, eu não sei se é aqui que eu tenho que virar a direita agora. E eu vou contornar. Porque da outra vez eu fui com o meu irmão aqui. E a gente chegou num lugar muito alto lá e tal. Mas não tinha nada, sabe? Então, dessa vez eu vou tentar contornar aqui. Eu vou fazer diferente. Eu só não sei se eu consigo. Eu vou contornar aqui. Olha. Olha. Vazou. Subiu. Ele não parece estar muito amigado, não. Então, vamos seguir o caminho da roça. Eu não sei se era ali. Como eu falei, eu tô perdido o meu mapinha. Então, eu trouxe. Deixei foto. Próxima vez eu vou trazer mais maçã pros calanguinhos. Ou pelo menos uma faca pra repartir, né? Entre eles. Porque eu fui roubado. Bicho safado. Roubou a maçã inteira. Saiu correndo. Ah, eu tô ouvindo uma cachoeira. Lá no meu mapinha fala. Que a waterfall é o último ponto. Então, bem possível. Que na cachoeira eu tenha que virar pra direita. Não sei. Essa é a cachoeira, galera. Não é a maior daqui. Maior cachoeira do mundo, mas... É uma cachoeira. Definitivamente é uma cachoeira. Tá. Bom, no começo do vídeo eu falei pra vocês. Falei, ó. Eu sou um ótimo guia. E sabe o que me faz ser um ótimo guia? Não o fato que eu sei o caminho. É que eu não desisto nunca. Entendeu? Ah, tá perdido. Não, mas vai dar certo. Então, vou continuar até eu achar o caminho. Então, pessoal. Para aí de gravar um pouquinho. Tentar me localizar e curtir um pouquinho também a palisagem, né? Eles estão me perguntando. Por que que tá molhado aqui? De onde tá vindo essa água? Ô, louco. Deveria saber de alguma coisa que eu não sei. Deveria me preocupar. Porque, assim, eu acho que já era pra ter virado de direito há muito tempo. Até agora eu não virei. O importante é curtir a paisagem, galera. Molhado. Será? Daqui pra frente é só pra trás, né, galera? Vamos lá. Foco. Marcha no progresso. E isso. Opa. Tô vivão. Eu vou seguir num caminho diferente aqui. Baixei essa estrada aqui agora. Vou seguir nela. Vamos ver o que esse trem tá falando aqui. Praticamente 1.4. Não dá pra ler nada. Olha aqui. Achei, meus queridos. Achei. Não tô perdido. Só não gravei porque foi uma subida de 40 minutos ali. Quase que tive que pegar um equipamento de escalada. Pra subir a subida de 90 graus. Mas achei. Eu espero. Aparentemente. Acho que agora eu vou começar a rodear. E aí eu vou entrar na mata de novo. Estamos no mato de novo, galera. Finalmente. Depois de 5 horas subindo. Brincadeira. Mas finalmente a gente tá de novo aqui na estrada de Melo e Bema. Opa. Praticamente você deve estar se perguntando. Ah, Diogo. Mas não é perigoso, hein, não? Só tem você e tal. Não vou dizer que não é, né? Porque pode acontecer um acidente. Acidentes acontecem. Você pode escorregar. Sei lá. Alguma coisa do tipo. E aí a comunicação aqui fica difícil, né? Ainda mais a gente achar, hein? E como é que você vai explicar onde você tá, né? Ah, tô emendendo. Caído aqui. Aonde, meu amigo? Não sei. Então, sim. Tem seus perigos, mas não é aquele perigo, perigo. Não é tão perigoso. Principalmente por questão de gente. Esses maníacos doidos aí. Eu acho que não. Lembra o que eu falei? Que a vegetação aqui é doida. Uma hora ela é seca. Outra hora você olha pro lado e ela é toda verdinha. Dizendo assim, fala que não é bonito. Fala que não tem seu charme, galera. Mas e aí? O que vocês querem saber sobre a Austrália? Como eu disse. É mais uma coisa pessoal aqui minha, né? Pra trazer pra vocês experiência de vida aqui. Mas deixa aí. Se vocês fizeram algum conteúdo específico. Se vocês fizeram alguma coisa relacionada aqui da Austrália. Tirar dúvida. Deixa aí nos comentários. Dá a sugestão aí pra nós. O que você tá querendo ver? O que você quer ver? Que tipo de conteúdo? Se você gosta de vídeo mais longo. Se você gosta de vídeo mais curto. Meus amigos, a gente tava lá. Aí a gente tem que ir pra lá. Então assim. Estamos quase no caminho já. Vamos falar que aqui não é um lugar perfeito pra fazer um churrasquinho. Tá vendo? Com segurança, claro, né? Porque pra pôr fogo aqui é daqui pra ali, né? É isso pessoal. Bem-vindo a Manly Dam. Pessoal. Então acho que a gente chegou aqui. No fim de Manly Dam. Tem só mais um pouquinho de estrada ali. Afinal, queria mostrar pra vocês essa vista maravilhosa. Acho que eu achei o ouro. Depois de me perder umas nove vezes que eu contei, finalmente pessoal, bem ali, final de Manly Dam. Eu acho que eu vou ficar encerrando. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Com essa vista linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo um pouquinho diferente. Muito obrigado pela companhia. Se tiver incidia, dá um pulinho aqui e Manly Dam bacana. É uma caminhada boa. Principalmente se você vem com a galera. É bem legal de fazer um churras, de curtir. E é isso pessoal. Vamos lembrar de curtir o momento. Aproveitar um pouquinho mais. E obrigado pela companhia de novo. Te vejo na próxima. Deixa nos comentários aí o que você quer ver. Eu vou fazer o meu melhor pra conseguir trazer pra vocês. Certinho? Obrigado. E fui. Tchau. 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 Tchau.